Música Como já é tradição, o dia 9 de julho é uma data muito comemorada pelos paulistas e esse ano não foi diferente. O vibrante desfile cívico militar contou com muita alegria de todos que puderam acompanhar. Música A solenidade homenageia os combatentes que entraram para a história de São Paulo e são motivo de orgulho e glória para a população paulista. É a data magna do estado de São Paulo, é uma data que representa toda a indignação dos paulistas, dos brasileiros na década de 30 contra um regime que veio com a ideia de uma constituição e que em 32 não aconteceu. E os paulistas se levantaram contra o regime de Getúlio Vargas e na batalha em campo São Paulo perdeu, mas ganhou com a constituição de 34, com o voto da mulher e com um Brasil mais justo e mais democrático. Música Bandeira que é o nosso espelho, bandeira que é a nossa pista e que traz no topo vermelho o coração do paulista. A principal tropa que operou em 32 foi da força pública, o verdadeiro exército paulista. Muitos brasileiros da força pública faleceram em combate pela constituição. Então esse é o grande legado que a força pública de São Paulo, que a Polícia Militar de São Paulo deixa São Paulo e é o Brasil. Música Mais oito heróis cujos restos mortais foram transportados em urnas com a bandeira de São Paulo. Foram soldados com uma salva de tiros do terceiro batalhão de choque da Polícia Militar e seus restos mortais. Agora descansam no mausoléu do soldado constitucionalista que possui a seguinte frase sobre o seu portal. Viveram pouco para morrer bem, morreram jovens para viver sempre. Mais uma vez destacou-se a força do povo paulista que conquistou a constituição de 1934. A Polícia Militar sempre esteve à frente e sempre sustentou um regime constitucional para o país, desde 1932. Então nós esperamos que o nosso país continue sendo guiado por uma constituição e que essa constituição seja respeitada por todos os brasileiros e por todas as autoridades. Representa a lembrança da memória do início de 1932 e tudo que constituiu São Paulo, a importância de São Paulo e que São Paulo conduz, não é conduzido? Viver a nossa pujança nesse desfile militar, a Polícia Militar de São Paulo, a Polícia Civil, enfim, as nossas polícias são equivalentes a um exército. A gente tem muito orgulho de ser paulista e de ter no comando pessoas importantes como nós temos aqui em São Paulo. A gente tem muito orgulho de ser paulista e de ter no comando pessoas importantes como nós temos aqui em São Paulo.